De Paulo Mendes Campos, Amor conduz-se-nói, adiuna morte. Quando o olhar adivinhando a vida, prende-se a outro olhar de criatura, o espaço se converte na moldura, o tempo incide incerto, sem medida. As mãos que se procuram ficam presas, os dedos estreitados lembram garras da ave de rapina, quando o agarra a carne de outras aves indefesas. A pele encontra a pele e se arrepia, oprime o peito, o peito que estremece. Um rosto a outro rosto desafia. A carne entrando, a carne se consome, suspira o corpo todo e desfalece. E triste volta a si, com sede e fome.